Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui. Mala dos... ... de preto. Uma grande história. Toda a gente vem vestida de preto. Toda a gente vem vestida de preto. Esta noite. E vai ser uma noite rumo. Vai ser uma noite rumo. Vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. Vai ser muito divertido. E nós estamos aqui... ... com estas pessoas magníficas. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Buenas tardes.